E tamo de volta com mais Dragon Age 2. É o seguinte, tem poucas missões pra fazer. Tem esses rumores aqui, do Varick. Main Plot tem umas três, né? Eu vou tá fazendo ela daqui a pouco. Essa do Kira é importante, do garoto que sumiu e a mãe tava procurando, né? Do garoto templário, né? E tem umas missões de Companion. Isso aqui é interessante. Essa é da Isabela. Essa é da Meryl. Eu acho que eu vou falar... Eu vou fazer as quests da Meryl, no caso. Ou primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos ir pra The Bone Beach. Encontrar os mineiros desaparecidos e fazer... E fazer a side mission que o jogo mandou a gente fazer. Let's go there. Eu espero poder upar de nível ainda nesse episódio pra conseguir utilizar a espada que eu tô guardando aqui. Simboeira. The Bone Beach. Rapaz? Você me leva a todos os lugares bonitos. A Isabela é engraçada. Eu ainda não fiz a quest da Isabela, né? Quer dizer, ainda não tive diálogos com a Isabela no jogo. Os diálogos em Dragon Age 2 são por quests. Fera Barbuda. Restos mortais de alguém. São os restos mortais de algum anão, aparentemente. Esqueleto é pequeno. E aí, bandido. Caraca, a Isabela... A Isabela já deu hit kill em um cara ali. Vou ajudar ela. O mais inimigo... Rapaz? O grupo tá bem forte. Só que falta... Os saqueadores ficam longe da entrada da mina, né? Como eu ia dizer... O grupo tá bem forte, só que falta dano mágico. The Bone Beach. Vamos ler. Senhor! Eu entrevistei o sobrevivente da... O escravo sobrevivente esta manhã. Ela estava... Ela estava horrorizada. Mas conseguiu me dizer a história aterrorizante. O capataz alinhou... Dezessete escravos. Um atrás do outro. Na entrada da pedreira. O segundo na linha foi ordenado a empurrar o homem na frente. O segundo era sempre ordenado a empurrar o que tava na frente do penhasco. O terceiro empurrava o segundo, o quarto, o terceiro e por aí vai. Trabalhadores da pedreira ouviam gritos. Os ossos quebrando contra as rochas. E então os sobreviventes... E então os gritos de sofrimento do capataz e dos dragões comendo... Caramba! Então os gritos de sofrimento... Enquanto os dragões... Os dragõezinhos do capataz comiam... Dezesseis corpos indefesos... Espalhados pela... Pela pedreira. A mulher me disse essa história... Porque ela era a décima... A décima sétima... Na linha. Foi poupada porque eu não tinha mais ninguém pra empurrar ela. Senhor, eu recomendo que paremos com esta prática feia. Isso tem outras maneiras mais efetivas de motivar os trabalhadores. Isso também traz notoriedade de que nossa mina é uma armadilha de morte. Caramba, doido. Histórias de Bone Peach estão circulando por toda Kirkwall. O véu é fino aqui. É, quando tem muita morte os espíritos vêm pra cá, né? E tem muito... Nossa, esse lugar é horrível, doido. Podemos arriscar outra rebelião... Se isso continuar. Carai. Então, Bone Peach... É um lugar onde fizeram muitas ruindades com os escravos. Nevada. Da quarta vez que eu tentei cruzar a fronteira de Nevada pra Orlé, eu fui mandado embora por cavaleiros. Eu decidi... Então, pegar outro caminho. Um navio de volta pra Ferelda e então outro pra Nevada. Eu tive menos problema. O país inteiro é cheio de art... Artistas? Ah, cheio de arte. Desde estátuas de heróis... Cheias de estátuas de heróis nos vilarejos... Nos menores vilarejos, até as cidades mais douradas e nos colégios de magos em Cumberland. Talvez nenhum lugar seja mais bonito do que a vasta necrópolis fora de Nevarra. Diferente de todos os seguidores de Andraste, os nevarianos não queimam seus mortos. Ao invés disso, eles cuidadosamente preservam os corpos e selam eles em tumbas elaboradas. Alguns mais ricos começam a construir sua própria tumba enquanto ainda são jovens. E essas tumbas se tornam incríveis palácios. Completos com jardins, casas de banho, salões de festa... Cacete! Carai! Nevarra é o lugar onde os mortos não descansam, né? Ficam pra sempre na... Na tumba em que construíram. Elf Root. O Enigma de Kirkwall. Já se sabe que as pedreiras foram fundadas depois que a cidade foi saqueada pelo Império. E depois que eles começaram a construir a cidade, o Império encontrou a riqueza dos minerais. Não o povo indígena da região. As histórias são conflitantes sobre quem vivia aqui antes do Império. Alguns dizem que os Alamari. Alguns dizem que os Deifades. Não sabemos quem eram os bárbaros que... Que não precisavam dos metais das colinas. Então por que o Império veio aqui com tanta força? É difícil de desprovar a teoria do irmão Mikkel. Que o trabalho... Que... O trabalho natural seria importante para os seus exércitos. Mas Méditas governavam. Não eram homens comuns. Que barreira o simples mar teria sobre eles? Ah, eles queriam um porto aqui, né? Ah, a gente não sabe ainda por que o Império veio para Kirkwall, né? O minério foi encontrado depois. A ideia do porto é a ideia mais correta, na minha opinião. Provavelmente eles queriam um porto, aí acabaram encontrando riqueza. Gontlet. Bem ruinzinha essa luva, né? Vamos entrar lá na... No Bone Pitch. E ver... A merda que vai estar rolando. A gente vai ocupar de nível. Eita! Oh, olha eles. Eles são como pôs. Eles querem comer você. Olha, mamãe. Vou stunar. Não tomou instantes, graça. Tô uma baforada, doido. Isabela tá indo pra onde? Isabela é muito forte, cara. Dragon Age 2. Olha lá. Upamos de nível. Dragon Age 2 tem mais dragões do que o primeiro. Acho que eu vou estar pegando... Essas habilidades aqui de Berserk, né? Ataque Speed. Olha, isso aqui é útil. Vou pegar isso aqui, Adrenaline. Vou testar esse Adrenaline do Berserk pra ver como é que funciona. Ó a nossa espada. Lirium refinado. Ué, o que que é aquilo ali? Os dragõezinhos. Eu posso ficar ativando toda hora a Adrenaline, né? Estaca até quanto? 5% de destaque dura 8 segundos. Eu acho que vale a pena usar duas vezes. Eu não vou mais utilizar a Might. Eu vou parar de utilizar o Might. Eita! Um dragão grande ali. Venha, Fernandinho, meu dragão. O que é isso? Tadinho do Enders, vai morrer Será que eu consigo paralisar aqui? Paralisei Tô vivo Matemos Ledragonzito Vou botar força em você Mais willpower Pra usar as habilidades Safeguard Ela fica imune a crítico Isso é muito útil Pronto, a Aveline agora não morre mais Não pra porrada Talvez ela morra Pra magia Venha, dragãozinho Eu devia ter investigado Essa quest melhor Quando eu fui pegar ela Mas aí o jogo acabou O jogo aceitou a quest mesmo assim E fazer o que E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que estranho, alguma coisa acabou e não ficou claro ali na... na parte de quests ali. Deu meio que um quest complete. Vamos lá jogar de Isabela. Olha... Um anel bom esse aqui. Vou usar nela. Obrigado. Como que isso aconteceu? Caramba, mano. Outros sobreviventes? Hum, pode... Caramba, então tem um dragão maior. Ele falou pra eu não ir pra lá. Mais anel? Esse anel é bom pra Aveline. Muito bom. Puts! Fuuu... Como que eu mato isso aqui? Já tá morrendo? Virou em mim? Anders, cura Aveline. Cacete, mano. Dá pra paralisar? Não funciona. Paralisia. Isabela... 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 O Taunt foi embora. Não tem mais ninguém tauntando o bicho, cara. Caramba, matamos? Matamos a Dragoa. 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 Conseguimos um monte de item aqui. Tá que pariu, doido. Conseguimos o item de herbalista. Cara, essa mina é cheia de ossos de escravos. Hum... Agora que eu vi. Hum... Mágica mana... Hum... Cadê o Rock? Helmo da Vitória. The March of Thunder. É boa. E um arco merda que eu não vou usar, é claro. Conseguimos. Vamos sair da área. A Aveline trancou que nem um tanque ali, doido. Não perdeu nenhuma vida. Hum... Willpower. Constituição. Mágica. Constituição, vai. Não quero morrer, não. Vamos pegar o Ressurrect. Quando alguém morre, o Enders pode reviver agora. Vamos entregar a The Bone Peach primeiro, depois a do herbalista. Hum... É... Aveline. Eu sempre penso que eu conheço você de algum lugar. Você é Ferelden, certo? Você ever spend tempo na Perl? É isso? Olá. Você realmente gostou da meninais com as tataos de Griffon, certo? O que era ela? A Lei Warden? É isso. Eu acho que você estava lá na noite eu... Oh! Were you the runaway mage who could do that electricity thing? That was nice. Please, stop talking. Now. I solved your problem. So, what happened? One of the miners told me you rescued him from dragons. I cuffed him for lying. Well, he wasn't. Go there and see the corpses for yourself. But I thought they were extinct. I believe you. You made them extinct again? If it is safe, the miners can return to work. Fizemos os dragões extintos de novo. Mas os caras não vão estar seguros. The bone pits hazardous at best. And if the dragons return... I appreciate your concern for my workers welfare. I could use someone like you to ensure their continued safety. Since you did so much more than I was expecting, how about we work together? I am offering a 50-50 share in the mine. You will make us both rich if you can keep your countrymen safe. Ahn... Se eu manter o pessoal seguro, ele vai me dar uma grana? Ahn... Eu aceito. Isso parece bom para mim. Então... Para o nosso primeiro ordem de negócios... Nós vamos substituir os trabalhadores perdidos. Eu vou contratar novas mãos. Há muitas de Fereldans desesperados fora ali. Mas isso vai levar algum tempo. Eu preciso de você para convidar os minerais sobreviveiros de volta. Eles estão escutados em Lowtown. Diga-lhes que o bone pit está seguro de novo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ok, ganhei uma graninha. Bom... Temos que ir agora no Alquimista. Que quest é essa que tem aqui? Ah, essa é a do Visconde. É... Do Visconde. Eu não vou fazer agora, não. Essa é a do Visconde. Eu não vou fazer agora, não. Vamos lá. Olá, Isabella. Você é um capitão. É certo, garota grande. O que é isso? Eu não me lembro o seu nome em nenhum registro. Cada navio que adora tem que declarar. Eu nunca adora. E você não é autoridade portada. E você não é mercante. Uh... Scrutínio. Caralho. Uma bela combinação. Uma capitã da guarda e uma capitã de piratas. Consegui todas as paradas, Alquimista. Você tem tudo na lista. Eu vou trabalhar imediatamente. E, claro, aqui é a recompensa que eu prometi. Ahn... Ele vende coisas, mas eu quero fazer itens. Aqui não dá pra fazer as coisas. Tem que ser só na casa lá. Bom, eu não vou fazer a quest do cara fugitivo agora. Eu vou estar fazendo a quest da Meryl. Ah, o cara aqui. Ah, o Fanyl. Coitado. Eles não conseguem parar os pesadelos dele, a não ser transformando ele num Tranquil. Caralho. Ah, aquele cara lá que a gente convenceu de fugir. Beleza, alguns sobreviventes ficam aqui na cidade. Death of a Templar é um livro. Eu não vou ler, caguei. O melhor fora do Osama. Uhum... Lowtown. É Lowtown que ela vive? É Lowtown. É Anders lá? Eu posso falar com Anders? Você pode parar de gritar. É sempre eu. Oh, bom. Eu não queria falar com aquele outro cara. Você sabe. Um pão no fogo. Ele ainda pode ouvir você. O Justice e eu são um. De qualquer forma, você queria falar comigo? Não realmente. Eu só queria ter certeza de que era você. Meio que o grupo... O grupo tem um receio em ter o Anders. Não tem como saber se você tá falando com o Justice ou com ele. Vamos vir na casinha da Meryl. Olha a Meryl. Galera, se vocês ouvirem o ventilador de fundo é porque o negócio tá doido aqui, hein? Vamos lá. Ah, dá pra trocar de pare na casa dela. A Latam parte 2. Ah, Capital dos Elfos. Eu não vou ler não. Foda-se. Mana e o uso da Mágica. Mana é o que define o mago. O potencial... Se manifesta. Conecta no fade. A gente já sabe disso, tá? Eu vou... Fechar. E aí, Meryl? Como está... Nossa, a casa dela é grande, cara. As primeiras crianças do criador. Ela tem muito livro sobre... Não só o povo dela, né? Olha o banheiro, cara. Meryl caga ali. E aí, Meryl? Eu não pensei que você ia vir. Eu vou encontrar algo relativamente limpo para você sentar. A casa dela é legal. A água está bom. Eu vim aqui para ver você, Meryl. Você não tem que me confundir. Você é tão gentil. Minha primeira vizinha e eu já sou uma esposa terrível. Eu queria agradecer por me trazer aqui, mas... Eu estou fazendo uma maldita. Ih, rapaz. Dá para ter romance com ela também. A Isabela é safada, né? A Isabela é safada, né? De nada. Eu vou ter romance com a Isabela. Por que você não tem amigos? Então, ela sempre foi a nerd do grupo, né? Ah, você está saindo bem. Já? Já visitamos a Meryl? Vamos lá. Tem mais uma quest. Mugging é fascinante? Roubo é fascinante? Alguém está saindo fora da sua porta, e isso é emocionante. Deve ser o encontro de alienígena. Não aconteceu com mim ainda, mas. Eles não gostam de me. Está tão ocupado aqui. Tão muitas coisas se tornam perdidas. Está sentindo falta de casa. Você esquece o Dalish? Eu esquece as histórias de Paivel. O creio dos Aravels e o vento. A cidade está tão ocupada e confusante. E os Elves aqui não são como o meu clã. Mas eu vou acostumar a Kirkwall em tempo. Os Templários não te viram ainda? Os Templários não te encontram, não? Eu tenho sido cuidadoso. Mesmo entre os Dalish. Os Keepers nunca trabalham magia em público. E eu acho que os Templários não me veem. Eu sou apenas um Elf na alienagem. Ok. É uma aventura, então. Pense-se como um jogo. Você pode pegar todas as coisas que as pessoas desculpem e se observam. Talvez contem-se. Eu acho que eles desculpem o arco. Eu estou feliz que você veio. Eu precisava de alguém para falar. Caramba, já? Já falamos com a Meryl? Não tem mais nada para falar, Meryl. Eu pensei que fossem... Eu sei que fossem ter algumas missões da história, mas já acabou o diálogo. Ok, tudo bem. O Ender estava junto com a gente no episódio passado? Acho que ele estava, né? Não, estava a Meryl. Agora que eu lembrei. Vamos lá. Bom, então vamos estar fazendo a missão do filho do Visconde, né? Ou... Tem umas missões importantes. Espera aí. Vamos ver aqui. Eu não quero fazer nenhuma que me deixe preso, tá? Ahn... Tem uma vida em rescue. E convencer os mineiros, né? Vamos falar dessas duas aqui. Ahn... Do filho do Visconde, né? E é de convencer os mineiros a voltar a trabalhar. Você nunca esqueceu a Ferelden? Claro. Claro. É a casa. Eu nunca deixaria de ir embora. Mas eu não vou ser meu pai e passar a minha vida tentando viver uma memória. Eu não pensei que eu ia dar uma segunda ideia de quando eu estava fora. Eu quero dizer, o que a Ferelden nunca fez para mim? Mas eu faço. Eu penso sobre isso. Tem algo aqui que não se sente certo. Você quer dizer como os magos se tratados? Não. Eu acho que não há suficiente cães. Que merda, doida. Get back to work. Vamos falar com os caras aqui. Ei, esse é o que me rescuiu de esses dragões. Um cara de Ferelden, não menos. Um milagre de graças por salvar o Jansen. Não é? Minha farmá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Os caras estão bêbados. Olha, a mina é segura agora. Eu matei os dragões. É seguro de voltar para o trabalho. O que se tiver mais dragões depois? Ou algo mais pior, como... Um dragão maior. Eu vou voltar para a senhora sem o seu trabalho. Ela me arrepiou bem, como qualquer dragão. O que podemos fazer? Esse cães-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Beleza, convenci os caras. Vamos lá falar com o Seneschal sobre o filho... Oh, o que é esse... Oh, moleque, tu não ir embora, moleque. Moleque, filha da puta. Tu não iria embora daqui? Vamos lá. Tem duas coisas aqui. Uma side mission para entregar. E que eu acho que é pra cá. E é de falar com o Seneschal. Não tem muito espaço na barraca, mas não tem onde eu gostaria de estar. Espero que os dias te tratam com a vida. Aveline. Um guarda, capitão. Não ainda, Don. Eu acho que eu encontrei algo de sua. Isso que eu encontrei era da espada dela, provavelmente, que ela perdeu. E? Eu acho que eu encontrei. Eu acho que eu encontrei. Eu estou esperando todo dia. O Viscount deve ser muito riso. Insist se você quiser, mas Viscount Dumas não vai ver ninguém. Se você tiver news de Seamus, eu vou relar isso para ele. E? Hum, filho do Visconde foi pego, é? Hum, não é o único que viu a postagem do Bounty. Aparentemente, e eu estou desculpando. Como eu disse aos outros, Visconde Dumas' filho, Seamus, está morrendo. Nós esperamos que ele foi tomado por um Kunari. Se você gostaria de tentar a sua mão para garantir a sua volta segura, se preocupe. Eu tenho certeza que não me dão exclusividade para os Winters e o seu apoio violento. Hum... Hum, me fale sobre esses Winters. Eu deveria saber sobre a competição. Os Winters, fora da Nevada. Eles não importam um jeito se Seamus se tornou desfazido. O seu líder, Serah Guinness, está hungry for a footholda em Fair Kirkwall. E, francamente, nós temos o suficiente deles. Por que o garoto foi pego? E aí, o garoto é burro. Já tentaram apelar para o Arishok. Por que não manda a guarda da cidade? O garoto, isso não é uma tarefa para um guarda? Sim, não é? Há uma preocupação de aparência. Se nós uséssemos guardas, isso permitiria que os inimigos dos Visconde Dumas'es disseram que isso admite a defesa de Kunari, porque a cidade respondeu. Porque a cidade respondeu. Nesses tempos, o desfazimento público é preferível para o desfazimento oficial. Caramba! Eu vou trazer o garoto. O garoto vai estar em casa em breve. Declara se você quiser. Mas a recompensa vai para quem que o traga de volta de seguro. Uma discussão que você é bem-vindo ter com os Vinters, se você encontre eles, no rosto do amado. O garoto vai estar em casa em breve. O garoto vai estar em casa em casa em casa em casa em casa. Você está esperando para usar aquele lugar. Você praticou? Clique. Mulher não gosta quando outra mulher está em posição de liderança, não. Elas ficam brigando para tirar uma a outra. Vocês estão assistindo. Vocês são todas assim. Pronto, falei. Perdi inscritos agora. É lá no final, a porra do... É aqui nesse canto aqui o objetivo. E aí, bandido? Ah, esses são os mercenários, né? Que provavelmente encontraram o cara. O garoto. Mataram o canário. Mataram o canário. É mais fácil do que eu esperava. Fala os homens de volta. Caramba, mano. Deixe o garoto em paz. Parece que ele não quer ir com você. Competição? Bem, você está muito tarde. Os ventos, eu já o acreditava. Será? Caramba! Caramba! Mulher maluca! Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Ela disse que estava esperando por mais. Um monte de mais. Então, nós nos preparamos. Caramba, mano. Vou paralisar geral. Pegou só em dois, mano. Não tem problema, não. Vou ficar aqui de longe atirando. Filha da puta. Jogaram. Be that slow, doida. Você está indo bem. Tem mais? Eu queria catar os loots. Vou te paralisar, maluco. Se vier aqui, vai tomar paralisia. Caramba, peguei um só. Ai, 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 ai. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, mamãe. Cura todo mundo. Eu não quero morrer, mamãe. Eu não quero morrer. Derruba! É isso como nósukámos. Acabou. Um Shard nunca cumpriu. Nunca cumpriu. Você era valeu seu tempo ou não. Eles não eram os brutes que outros dizem que eles eram. Veja-me ao meu pai. Ah, você conheceu esse Kunari? Hum... Ainda assim é um amigo estranho, né? Ahn... Quer enterrar o Ashad? Seu pai tá preocupado. O Viscount é claramente preocupado com a sua segurança. O Viscount envia thugs para fazer um trabalho de pai. Eu não estava em perigo até o seu apoio chegou. Você poderia ter dito ele que era o seu desejo. O Viscount, mantenha suas considerações. Ele não me ouve. Ele está tão cansado de ser desapontado... ...como eu estou em perigo. E agora... O Ashad está morto. Não é certo. Olha... Eu vou dar uma olhada aqui. Eu quero pegar os loots. Agora a gente pode ir, Seamus. Tadinho do amigo dele. Aí, morreu. Eu estou pronto para ir. E você tem um dinheiro para coletá-lo, eu tenho certeza. Bom praquê-lo. Vamos lá, Seamus. Seamus, seu pai estará esperando no keep. Então me levá-lo para ele. Padre. Meu filho. Eu pensei que eu tinha perdido você. Certo, padre. Permite-me apresentar um Serah Hawke, Excellency. Ele se tornou a responsabilidade. Você tem minha gratidão. Eu espero que você tenha encontrado não grandes dificuldades no meu filho. Foi meu. É... Só algumas mortes. Sem problemas para falar. Além do que a gente tentou matar a gente. Eu disse que os Winters tinham se envolvido. Não há jeito de evitar um incidente? Eles mataram meu amigo. Onde está a preocupação por isso? Foi a minha compreensão de que você foi capturado em si. Eu não fui capturado. Eu fui com um Shard. Os Kunari. Eles não são monstros para se preocupar. Se você pudesse tentar entender, outros também iriam ver. Eu também. É melhor que você fosse capturado, do que ter sua influência suspeita em minha própria família. Olha, isso claramente não é meu problema. Desculpe, isso é uma preocupação privada de sua. Suas ações são apreciadas. O Seneschal vai ver você fora. Aê! Conseguimos salvar o... O viadinho do filho dele, né? Que queria tomar pinto de Kunari na areia. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Esse episódio foi bem legal. Eu pensei que a gente fosse fazer umas quests com a Meryl. Mas foi só diálogo na casinha dela. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo a quest da Isabela. Isabela. E fazendo mais umas quests da história e deixando a das Deep Roads por último. O humor do Varic é importante também. Não tem mais side quests que não quests de entregar item, né? Fora isso, não tem mais nada pra fazer. Obrigado por terem assistido. Fui!